Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida no meu Tom e Seus Amigos A gente vai ter que evitar que o Purple destrua totalmente a casa dos nossos queridos amigos, não é? E se você quer me ajudar aqui nessa aventura, já deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder mais nada, não é? E também pessoal, comenta aqui destruir pra você ganhar um super coração no seu comentário, não é? E agora bora pro vídeo! E beleza meus queridos, já estamos aqui no meu Tom e Seus Amigos pra gente começar a fazer as coisas, não é? Vocês estão vendo que todos os nossos queridos amigos estão morrendo de fome! E é por isso que a gente vai começar aqui a alimentar todos eles que estão com fome, não é? Alguns não estão com tanta fome, como por exemplo o Ben que quer usar o banheiro. A Angela também, então todos esses aqui que vão usar o banheiro podem usar bem tranquilos, não é? Mentira pessoal! Logo de cara o Purple acabou de aparecer aqui na janela, enquanto os nossos queridos amigos esperam pra comer. Com toda certeza pessoal, isso significa que ele tá de olho, tá? Então provavelmente já vai começar a atacar o lugar. Mas vamos aqui dar um pouquinho de comida pra eles, não é? O nosso querido Hank bebeu aqui um lindo suco... Que deixou ele totalmente inchado, parecendo um balão de gás pessoal! Ai, 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 muito engraçado de verdade! E olha, a gente tá começando aqui a dar bastante comidinha pra... Eita lasqueira pessoal! Tadinho do Hank que ficou desse jeito! Mas vamos continuar aqui alimentando todos os nossos amigos, não é? Então tá, pelo jeito não falta tantos mais, só falta aqui a Rebeca terminar de comer e o próprio Hank também, não é? Então eu acho que já deu tudo certo, todos eles terminaram! E pronto pessoal, conseguimos aqui fazer muitas coisas! Agora o Ben tá querendo dormir, todos eles estão querendo tirar uma ótima soneca, não é? Coisa boa, coisa boa, não tem nada de ruim de tirar uma pequena sonequinha pra eles acordarem super bem no próximo dia! Então ó, vamos ver se tem alguém por aqui que não está dormindo? Pelo jeito não, todos eles já estão ali dormindo bem tranquilinhos, não é? Mentira pessoal, o Purple aparece novamente aqui! Meu Deus do céu! Provavelmente pessoal, da próxima vez alguns dos nossos queridos amigos vão sumir! E eu não gosto nem de imaginar uma coisa dessas, não é? Ai, ai, ai! E pra piorar, hum, hum, tá chovendo e tá caindo muitos raios aqui! Quando isso acontece, significa que não vai acontecer coisas legais, hein? Pode esquecer, não vai acontecer mesmo! Mas tá bom, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai ter que esperar os nossos queridos amigos acordarem pra começar um novo dia, né? Um dia novo, como se nada tivesse acontecido! E eu só espero que esse Purple suma daqui, não é? E prontinho pessoal, todos eles acordaram, alguns estão com fome de novo, não é? E outros estão querendo ir muito no banheiro! Então vamos levar aqui o pessoal que quer usar o banheiro pra conseguir usar, não é? Porque eles precisam muito de verdade! E olha aí meus queridos, na verdade faltam dois aqui pra usar e outros dois estão morrendo de fome! Então tá, enquanto isso vamos alimentar aqui a Angela e o Ben também, que eles não comeram no dia anterior a esse, não é? Então podem comer aí meus queridos amigos, pra vocês ficarem bem tranquilinhos! Então eu acho que agora todos eles terminaram e estão perfeitamente! Agora aqui o nosso querido Ben quer ver o passe da amizade, então a gente já tá vendo aqui todas as coisas! Então tá tudo certo, deu tudo certinho aqui pra gente, não é? Enquanto isso, vamos ver aqui o que os dois que precisam usar o banheiro estão fazendo, não é? Pessoal, vocês estão vendo aqui na janela? Novamente o Purple apareceu! Ai, 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 ai! As coisas estão ficando cada vez mais complicadas aqui pra gente, não é? Então agora vai ser a vez do Tomzinho e o Hank também saiu, não é? Agora vamos fazer aqui algumas atividades básicas, como por exemplo a Rebeca tá afim de tocar um pouquinho de guitarra E vamos levar aqui o Hank pra brincar um pouco aqui no balanço que tem aqui pertinho da casa na árvore, não é? Então pode balançar aí Hank, pode ficar bem tranquilo E olha, eu tava achando que o Ben precisa dar uma pequena de uma limpeza por aqui, não é? Então pode limpar aí tudinho! Pessoal, vocês estão vendo de verdade o que eu tô vendo? Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando mesmo! Simplesmente do lado do Ben tá aparecendo o Purple novamente! Ai meu Deus do céu, isso deixa as coisas bem difíceis! E eu não gosto nem de imaginar o que é que vai acontecer por aqui, não é? Ok, aqui tá o Tomzinho terminando aqui de fazer as coisas, a Angela também tá terminando aqui as coisas que ela estava fazendo, não é? Enquanto o pessoal daqui de fora não foi fazer completamente nada! Certo, agora o Tomzinho tá querendo tomar um pouco de banho, vamos deixar ele tomar um banho aqui, bem de boa! Enquanto ele também tá terminando de brincar aqui um pouco, o nosso querido Ginger vai tá afim de jogar um pouquinho de videogame, não é? Então o Ginger pode jogar aí o seu jogo como se nada estivesse acontecendo, como se um monstro malvado não estivesse aparecendo ali, não é? Ai, 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 isso só prova que as coisas vão sair do controle já já! Mas tá tudo certo, não é? Eu acho que a Angela tá quase acabando de cozinhar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer mais vezes pra frente! Agora o Ginger quer conversar um pouquinho com a Angela, mas eu acho que eu vou deixar os dois conversando aqui um pouquinho, não é? Na verdade, eu vou esperar a Angela terminar aqui de fazer as coisas dela e vou colocar o Ginger pra fazer um pouco da limpeza daqui, não é? Porque com certeza a gente tá precisando limpar muito as coisas! Eu acho que até o Tom já terminou de tomar o banho dele, não é, pessoal? Porque tá demorando muito pro meu gosto, hein? Ai, 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 eu não gosto nem um pouco disso porque todos eles estão bem atarefados! Pessoal, mentira! Vocês estão vendo aqui o que eu tô vendo? Ai, meu Deus do céu! Não tô acreditando! O Tomzinho já tá meio que machucado! E atrás dele tá aparecendo o Purple bem aqui atrás dessa seca! Então isso só prova que foi culpa do Purple de verdade! Não, não, não! Não, não, não! Vou fechar os meus olhos porque eu não tô acreditando nisso! Eu não tô acreditando de jeito nenhum, pessoal! Porque não é possível! A gente tinha deixado ele bem tranquilinho lá! Então a gente vai ter que voltar lá pra ver se ele tá lá realmente! Mas eu espero, pessoal, que ele esteja lá de verdade, não é? Mentira, pessoal! O Tomzinho não tá aqui! Ai, meu Deus do céu! Eu não quero mais ficar nesse lugar! O Purple apareceu de novo, pessoal! Ai, 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 hein? Então é por isso que eu tenho que ir embora logo! Eu não posso ficar aqui nenhum segundo a mais! E, pessoal, esse aqui foi o vídeo! Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo! Se inscreva! Não se esqueça de ativar o sininho, hein? E também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo! E, pessoal, um abração do seu amigão, o Leon! O Leon, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Tchau, tchau.